Fala Jones, galera, vou falar uma coisa com vocês aqui O assunto vai ser vácuo, falta de educação Vamos lá, não estou fazendo muita coisa agora, então vamos falar sobre isso aí Gente, primeiro de tudo Vocês imaginam que a gente vai chegar aonde dessa maneira Como é que vocês se sentem, deixando uma pessoa falando só? Vocês acham que isso é um charme? Você acha que vocês vão ganhar ponto? O que vocês imaginam? Fala aí Ah, Márcia, não, cara, porque o tempo é muito corrido É muito ocupado Muito ocupada Ah, Márcia, minha vida é uma correria Aí você dá um pausa Vai na rede social e Instagram E lá você vê a vida realmente da pessoa É bar, é farra, é farra, é farra, é bar, 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 é bar, é farra E o trabalho fica aonde? Então assim Estou falando disso de ambas as partes Não é só de mulheres, é homem, mulher, é grilo, é tudo que tiver hoje em dia um telefone E todo mundo hoje em dia tem um telefone Assim como todo mundo hoje em dia tem o WhatsApp Existe a pessoa falar que não, eu não tenho WhatsApp Me tira, me tira, me tira Me poupe, nos poupe Deixa eu abrir aqui Agora vocês vão estar me vendo Baixar um pouquinho o brilho aqui que agora canalhou o negócio Bem, então é isso Mas o máximo que você se incomoda tanto com o vácuo É, eu me incomodo tanto com o vácuo Sim, me incomodo Eu não tive essa criação Eu não sei ficar dando vácuo numa pessoa E eu sei, eu aprendo quando eu levo Quando eu levo um vácuo eu aprendo aí, pronto Aí fudeu, porque o meu vácuo é pior do que o todos Eu dou vácuo não só no telefone Dou vácuo pessoalmente também Se falar comigo eu fico olhando pra sua cara Não vou lhe responder A não ser que Deus queira que eu faça isso Bem Gente, não é bonito, é falta de educação É falta de educação Ninguém ganha ponto com isso Seja ele homem, mulher, enfim Não ganha Não vai deixar você mais charmoso ou mais charmoso Ou vai conquistar o coração de uma pessoa dando vácuo Você não vai fazer isso Muito pelo contrário Você vai se tornar uma pessoa odiada Ou uma pessoa odiada Eu tô falando aqui ambos os sexos Tô falando do vácuo Uma certa vez aconteceu algo comigo aí Foi quando eu precisei mudar, né? Precisei fazer a mudança E aí foi uma palhaçada, velho Foi uma palhaçada porque eu passei duas semanas sofrendo vácuo Podendo ter me mudado Então assim, falava no contato das pessoas E aí dá certo O cara respondia Depois de cinco horas O cara respondia Oi Aí eu ia repetir de novo a pergunta Fulano Seguindo Assim, assim, assim Tal e tal e tal Dá certo No outro dia De tal hora da noite Oi Oi, é o que? Amigo, é uma mudança Sim, rapaz Desculpa Porque eu tô muito ocupado Muito ocupado Aí eu só vi agora A mudança é É uma mudança Uma mudança Uma mudança Sim, tudo bem Amanhã eu falo com você Que agora eu tô indo dormir Que não sei o que No outro dia Aí tu vai na rede social do cara Tá lá Pô, emprego tá difícil Tô precisando de dinheiro As coisas não tão fáceis Como, gente? Como é que a pessoa tá precisando de dinheiro? Você não... Olha, é uma coisa que não dá Não dá Não entra na minha cabeça Sabe? As pessoas reclamam de barriga cheia O pessoal quer trabalhar Ao mesmo tempo Não quer trabalhar Né? Se é pra uma mudança É um problema As pessoas... Eu acho que eu passei por cinco caras E vácuo sempre Vácuo, 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 vácuo Relacionamento do mesmo jeito Tu começa a conhecer uma menina Quando pensa Não, vácuo É... Emprego do mesmo jeito O cara quer O funcionário Vácuo Ah, meu senhor Comprar uma peça Uma peça Um super bonder Você entra em contato com a loja No vácuo Por quê? Qual o motivo? Muito ocupado Muitíssimo ocupado É... Não, é mentira É mentira Não existe Mas, mas Você tem que entender A palavra tem que entender É um nojo Mas, você tem que entender Que as pessoas trabalham Que as pessoas sim Então tá, vamos lá Vamos voltar aqui pra 2015 2015 eu cursava Educação Física Eu treinava Eu dava aula Assim, eu não tinha tempo nem pra A ex-mulher que na época foi em 2015, hein Eu quase não tinha tempo pra mim Mas, mesmo assim Eu pegava no telefone E nunca deixei ninguém no vácuo Então, a moda do vácuo Ela é uma moda ridícula É feio É de uma má educação extrema Eu acho que Eu acho, na minha opinião Pessoas que dão vácuo Não merecem a sua atenção Não merecem É tão grave assim Sim, é tão grave assim Porque são pessoas que se sentem Superiores às outras Superior a ponto Que é como se aquela pessoa Que estivesse falando com ela Não tivesse valor algum Fosse apenas um Algo insignificante Que pode esperar Ou pode ficar no esquecimento Tem gente que nem lê sua mensagem Tem uma porrada de notificação Aí acha bonita a tela Cheia de notificação, né Notificação pra caramba Um milhão e meio de pessoas Conversando Ixi, porra É o Michael Jackson Aí no final da noite Vai lá e exclui Porque acha bonito Né Sendo que prestem atenção, gente Se vocês não mudarem isso Todo mundo vai se afundar Não é só você É todo mundo Porque às vezes É uma emergência Às vezes é um filho É uma filha Tá entendendo, velho? É um familiar Tô passando mal Tá acontecendo isso Tá acontecendo isso Aí você dá o vácuo Você vê mensagem assim Na notificação E acha bonito É, que legal Começou a encher Minha telinha de notificação Aí deixa lá Quando pensa que não No final da noite Não tem mais o que ser feito Por causa de quê? Do vácuo Fulano Bujão Deixei ligado Esqueci Desliga aí o bujão Aí o cara Olha a notificação Eu vou dar vácuo É bonito Exploda o bujão em casa Mata ele Mata a filha Mata o filho Mata todo mundo Eu tô exagerando, gente Mas a verdade é essa Essa brincadeira de vácuo Além de ser ridícula Que é feio Pra caramba Olha A pessoa que dá vácuo Ela perde todos os pontos Comigo Ela é todos os pontos Ela pode ser rica Bonita Ou rico Bonito Olha Pode ser Pode ser A chikungunya Vai perder ponto Comigo Agora vai perder ponto Mesmo De uma vez Por tudo Não adianta Não adianta Ah, desculpa Não adianta Não adianta não Vai se ferra Eu não sou o pessoal Mais importante Do mundo Mas Não queira Não queira Que eu seja Uma pessoa 50% Como você Que me dá vácuo Não queira Porque eu sei Ser 50% Com a pessoa Todo mundo Tem a mania De É Colocar as fezes Pra fora E colocar a culpa Na outra pessoa Então Geralmente Quando acontecem As paradas Do vácuo Que o clima Fica chato A culpa É da outra pessoa Não é assim Que funciona Então assim Conclusão A pessoa Faz a besteira Culpa O próximo E sai De cara lisa Mas já pararam Pra pensar Que isso Vai ser revertido Daqui a uns anos É a lei da física É a questão De lógica Entendeu Tanto para o cara Quanto para a menina Vai ser revertido Vai chegar um tempo Que todo mundo Vai ficar dando vácuo Em todo mundo Isso vai piorar Esse vácuo Vai passar a ser Pessoalmente Se você falar com a pessoa A pessoa ficar assim Saca como é Então assim A gente vai chegar Aonde Deixa eu baixar Mais o brilho Isso aqui Toma Ô meu Deus Vocês estão vendo Essa marquinha Se chama melasma Nunca tive isso Na vida Mas Câncer de pele É A gente também Cuidado E os protetores Pois enfim Então é isso gente Eu vim com esses assuntos Porque O carro não está dando problema Não estou mexendo mais no carro Não tenho que mexer no carro O sarol de milha Deu certo Os treinos também Não estou trazendo muita coisa Pensei em treinar E colocar alguma coisa No canal Mas porra o som da academia Não tem condição Não tem condição não Para eu editar Os vídeos de academia Ali Eu gasto muito tempo Editando os vídeos de treino E a galera nem Não dá para eu ficar explicando Eu não sou adepto A Falar Fazer duas coisas Ao mesmo tempo Não consigo Quem me conhece Já sabe Ou eu faço uma coisa Bem feita Ou eu faço A metade de duas Não consigo É Infelizmente Então por isso Que eu estou trazendo Esses assuntos E eu vou trazer Mais desses assuntos Para vocês Porque eu acho Que é bom a gente Discutir Dialogar e tal Conversar sobre isso Porque tem muita gente Que quer falar isso Mas não tem coragem De falar Não tem coragem De vir em rede social E meter a boca no trombone Só aceita Mas aí no caso Eu falo Quem concordar Ótimo Quem não concordar Que eu sei Que vai aparecer Garotos ou garotas Falando aqui embaixo Ah não Mas também não é assim É tempo É tempo É não Não é tempo Falta De educação Falta De educação É Superioridade Demais Com os outros Fora outras coisas Que eu imagino É Que seja Né Mas isso aí Só mostra Quem a pessoa é Uma pessoa Que dá vácuo Na outra Que se sente Superior A outra A ponto De não responder Ela De ser insignificante O que a pessoa Está falando com você Nessa pessoa Ela não É isso mesmo Essa pessoa Não Sério não Sério não Para nada Sério mesmo Pode ser bonito Bonita Rico Rica Não serve Pode ter os peitão Uma bundona Vai se acabar um dia Vai ficar velho também Como todo mundo Vai ficar Antigamente eu tinha 20 anos A cara era bem lisinha Hoje já estou Beirando os 35 E é daí Para pior Nem vai acontecer Com você também Novinho Ou novinha Que esteja assistindo O vídeo Formou Tom kamikasa Na área Está aí o recadinho Daqui a pouco Eu falo sobre outra coisa Também Só não vou poder Deixar o canal Parado Que aí é foda Então é nóis Queiroz Até o próximo vídeo Até o próximo vídeo Até o próximo vídeo Tchau